Boa tarde Ainda agora tenho alguns, mas não importa, olha, é o seguinte É mais uma boneca É mais uma boneca, olha, mas eu estou com um problema muito grave E então? Olha, é o seguinte, a Cadelinha, nós na noite de Natal comemos todos e fomos todos dormir Ela ficou lá à soltar e ela comeu-me um pacote todo de chocolates E... Estão desistadas a voltar a trip Ela, olha, ela borrou-me, borra-me, mas é as paredes e cama, borra-me tudo Pois, tem que deixar, tem que esperar, ah? Ainda mais, eu já estou há um mês Está entupido? Está entupido? Não, tem que fazer franguinho cozido Olha, foi eu que me lembrei, que a minha irmã disse-me a mim Que se ele fizesse uma canja de galinha, que lhe resultava, é verdade ou é mentira? Não pode pôr sal Pô, mas uma canja de galinha fazia-lhe bem? O franguinho fazia-lhe Está bem, e olha outra coisa, ela também não sai da televisão para fora Está sempre colada à televisão, mas acha que é normal, hein? É, é informatário entretido Ah, que tristeza, que às vezes até lhe tenho medo Penso que é coisa de outro mundo, que eu não sei de onde é que ela veio, sabe? Não é nada de outro mundo, é normal, senhor E, 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 você está um bocadinho desanimada? Estou constipada Ai, meu Deus, e olha outra coisa que também lhe queria perguntar, que eu até vou passar aí com a minha cadelazinha E, 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 e ela quando está a chover sai-me para fora para a porta E, e, e levanta-me as patinhas da frente e anda só com as de trás Você acha que é normal? É felicidade, é para dançar, ouviram? É, eu acho que não é muito normal Olha, eu sou a dona Carolina, tenho 87 anos, sabe? Já há 87 anos, dona Carolina É, é verdade E, 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 e o meu marido tem 90 E ainda está a risa Está a risa e somos muito felizes Vocês nem querem saber o que ele me faz a mim Pô É, é verdade, olha, é todos os dias É, é todos os dias uma sua dela, é verdade Fazemos ver os novos Não ouvi, desculpe Quando é que vem cá a laixar connosco? Eu vou aí, vou visitá-la Mas queria levar a minha cadelinha Que eu não quero pôr nenhuma fralda Aquela onde, ó, onde ela passa Ela borra tudo, sabe? Oi, mas tem que esconder os chocolates, dona Carolina Os chocolates, ela comeu-os todos Como é que eu vou-os agora esconder? Não, os que restaram? Foi aquilo lá, eu até dei uma fatada A um netinho meu Porque eu pensei que fosse ele que tinha comido Porque ele é muito lambareiro Gosta das lambariças, sabe? E vai saber, foi a minha boneca Eu, quando vai, quando vai para o sol Eu digo-lhe assim Sai daí, boneca Não sei o que lhe fazer Mas olha, eu vou passar aí um dia destes E a ver se você me resolve o problema Não, isso tem que passar rápido Ela também não pode estar assim muito tempo Ela gane, 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 gane Oh, raiz, parte da cadela Eu não sei o que lhe devo fazer Tem muitas dores? Pois tem, mas tem muitas dores Então eu vou-lhe fazer uma canja de galinha Está bem? Sim, sem sal Está bem, dona Carolina? Não ponho sal nenhum Eu até lhe ponho açúcar E também você pode comer É para ele e para você Ah, eu já comi muita Eu já comi muita canja de galinha Eu agora Agora só quero é gelados E não quero mais nada Gosta, vida Faz você muito bem, dona Carolina Está bem, então Olhe Ficamos assim combinadas Está aqui Está bem, vou-lhe fazer uma visita E quero conhecer a menina Está bem? Bem aqui Tenho todo o gosto Prontos Muito obrigado, assim Até logo, dona Carolina Adeus Muito obrigado Boa noite Obrigada Muito obrigado Boa noite